Salve, salve, amigos da OrtoSomAuto, trazendo para vocês um pouquinho do resultado dessa Jeep Compass. Esse veículo chegou na nossa loja aqui, veio do interior de São Paulo, para poder fazer um reparo na Central Multimedia Original. Vocês conhecem a nossa loja aqui e sabem que a gente trabalha bastante com o reparo da linha Kia e Hyundai. E agora também estamos nos especializando cada vez mais na linha Jeep. Reparo da Central Multimedia Original, a Jeep Compass, também a gente puxou aqui. Esses veículos aqui, eles costumam apresentar bastante defeito na tela, né? Então ficam aqueles rajados aqui, um pouco desfocado, umas cores meio rosas, verdejados. Então fizemos aqui o reparo da Central Multimedia da Jeep Compass, agora perfeitinho. O touch funcionando aqui também 100%, para o rádio, para as mídias. A câmera de marcha ré também funcionando como é original de fábrica, com as linhas dinâmicas, tudo resolvido. Na verdade é o reparo da Central Original feito aqui na nossa loja. Estamos trabalhando bastante com esse tipo de solução. Quem tiver algum problema aí na Jeep Compass pode nos procurar. Nosso telefone fixo, nosso WhatsApp, nossa página no Instagram. Agradecemos a todos vocês que nos seguem nas redes sociais aí. Mais uma Jeep Compass, agora com a tela 100% funcional, resolvido e sem aquelas imagens aí de torcidas, que é um defeito comum nesse carro. Estamos localizados na Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, Rua Francisco Alves, número 166. E aí Obrigado.